para que ele venha fazer aquilo que eu quero que ele faça porque se nós precisamos entender uma coisa eu preciso falar isso aqui porque a moda do momento é ser visto é aparecer vai estrecar um pouquinho mas vai dar certo no final todo mundo vai glorificar a moda do momento é fazer para o pastor ver a moda do momento é pregar para o pastor elogiar a moda do momento é louvar para o pastor talvez receber mais curtido no facebook mais seguidores no instagram a moda do momento é ser visto mas enquanto Davi não era visto porque ninguém da terra tinha alguém que estava assentado no céu observando o menino e falando assim na hora certa ele vai aparecer talvez alguém está olhando para Davi e dizia Davi sai desse negócio porque você nunca vai ser guerreiro você nunca vai ser forte você nunca vai ser guerreiro e não está mal e está dizendo que a pessoa não enquanto alguém na terra diz eu não vou chegar o céu vai sair esperando o momento certo calabora eu estou sentindo Deus aqui tem uma força não Deus está dizendo para alguém a crítica da terra não vai parar o processo de Deus no céu da tua vida a crítica que tu está recebendo na terra não vai parar o projeto de Deus não vai não vai não vai não vai eu estou sentindo Deus aqui talvez alguém da terra acha que te criticando o projeto do céu vai parar talvez alguém na terra acha que só porque você não tem uma voz bonita o projeto do céu vai parar talvez alguém na terra não dá glória na sua mensagem aí ele está achando que o projeto do céu vai parar aí Deus está olhando e dizendo assim a única coisa que eu quero é a rejeição terrena porque quando tem a rejeição terrena tem a aprovação celeste eu estou pregando para alguém aqui segura mais atenção isso aqui eu estou pregando para alguém aqui que foi rejeitado pela terra a terra te rejeita a terra te expul mas Deus olhou para você e dizendo eu quero ela para mim eu quero ele para mim a terra revolveu mas eu estou lá para a glória preste atenção é melhor você ser aprovado pelo céu do que ser vaiado pela terra segura isso preste atenção eu vivo uma geração eu faço parte de uma geração que tem gente recebendo recebendo aplausos na terra e sendo vaiado por você por que pregador? porque desemboltura não mostra quem você é desemboltura não significa aprovação celestial conheço demais prega muito canta muito mas a terra acho que o céu já rejeitou já viu que tem gente que canta muito prega muito a bola é muito dança muito mas quando eu pego o microfone a igreja toca fica moada está com a gente que ele entrega oportunidade cheio de ideologia não que seja bom é gostoso cheio de desemboltura cheio de postura na palavra ninguém sente nada mas curva alguém pega a palavra mas quando tem alguém que pega na palavra em vez de falar isso ele fala é choro em vez de falar na rua ele fala não ele fala tudo errado falta a palavra mas quando pega no microfone parece que o céu abri parece 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 que o céu abri é insegura aí alguém não entende mas por que está acontecendo esse problema porque Deus está dizendo o mais gostoso é ter aquele formatura pregado na parede glória o mais que eu sou saindo é ter intimidade como aquele que te chacou para de buscar aprovação terrena porque a aprovação terrena passa eu já sofri muito com isso mas fala esse negócio é querer provar com os outros quem que a gente é eu preciso falar isso eu passei nessa fase de querer provar que Deus me usa de querer provar que aquela profecia que eu entreguei foi de Deus paciência sabe por que? porque quanto mais eu tentava provar aí que eu não conseguia provar mesmo já viu a oração do fariseu ele tenta se auto-justificar ele fala que ele é bom ele fala que ele é desimista ele fala que ele é adorador aqui não tem isso misericórdia em Santa Luzia tem aqui não tem não mas aqui tem pessoas que são adoradoras como assim pregador? adorador é aquele que por mais que esteja tudo ruim na sua casa ele está dizendo se eu cheguei aqui foi porque o Senhor me trouxe foi porque o Senhor me criou porque se o seu Espírito não tivesse me traga não seria nada a minha eloquência não me leva presta atenção a tua eloquência talvez só leva em portas que o homem pode te levar mas a tua intimidade com Deus abre portas que o homem não me chegue o homem Deus está dizendo para alguém me para com esse negócio de querer provar quem você é deixa Deus começar a te justificar mas pregador ela não acredita quando eu estou pregando o problema é dela se Deus te levantou meu filho da glória por isso mas pregador ela então recebe o meu filho o problema é dele e se Deus te aprovou não importa se dividir o nosso eu não vou 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 vamos até uma hora da manhã hoje amém? acho que dá né? alguém que não deu para o relógio para você aí presta atenção aí olha a promessa de Deus para aquele desacreditado olha eu sei que você tem a técnica na hora de pescar eu sei que você tem a descontura na hora de pescar mas eu vou abandonar essa descontura que você tem e vou te dar capacitação daquele que está por vir eu vou na mão olha Deus olhando para Pedro evangelista eu vou fazer dizendo assim Pedro a partir de hoje essa rede que você está na mão não vai ser uma rede visual como a sua glória ninguém vai observar mas a rede que você está na mão sabe essa rede que você fica lançando e todo mundo enxerga a partir de hoje eu vou enxergar essa rede demais por quê? porque a partir de hoje a ferramenta que eu te dou é espiritual não tem como você ver como o olho casado dá para olhar espiritual e eu sou autorizado pelo céu para profetizar para alguém aqui só quem recebe porque a Bíblia diz que naquele dia quem recebeu a palavra foi tomada por Deus eu vim aqui pregar para quem não quer para crente frio para crente gelado eu vim aqui pregar para crente e me apreciar presta atenção quando eu falo de crente e me apreciar eu não estou falando de placa de ministério eu estou falando de omissão de vida tem gente que escolheu ser gelado tem gente que escolheu ser frio tem gente que escolheu ser tópico mas tem gente que é maravilha tem gente que escolheu ser pente tá bem 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 vou embora vou embora vou embora não eu vejo pra você adorar e quando você tá adorando Deus tá te dando ferramenta essa fala nessa 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 navega de alguém de maneira lá pra chã na Arábia alguém vai começar a falar em língua porque Deus tá te dando ferramenta essa palavra lá chã na Arábia tem ferramenta Esse ritual descendo aqui hoje Está descendo na vida que amei Sabe aquela malinha que você queria? Sabe aquele ministério que você queria? Deus está descendo Está descendo, está descendo Vem para mim, vem para mim Vem, 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 vem É só para quem recebe Quem não recebe, fecha a cara Cruze o braço Mas quem recebe Abre a porta do orificador Abre a porta do orificador Aí agora vamos Deus fazer com que aquele menino Parasse de pescar peixe Olha a promessa, Pedro A partir de hoje Você vai até usar a ferramenta Mas sabe dessa ferramenta? Você vai abandonar Porque a partir de hoje Eu te faço um pregador de almas Enganhador de almas Um ganhador de vidas E para a gente ganhar tempo Quando observamos o livro de atos Com os apóstolos Nós estamos diante agora De uma grande promessa Do livro de atos No capítulo 2 A Bíblia vai narrar agora O evangelista em doutor Lucas Amigo íntimo do apóstolo Paulo Um médico grego Conhecido por Paulo Como médico amado Ele vai começar a escrever O livro de atos Com os apóstolos E em uma das suas citações Ele vai dizer no capítulo 2 No verso 1 E cumprindo-se um dia de pentecostes Estavam todos reunidos No mesmo lugar E de repente Veio do céu Um som Remente Impeduloso Encheu toda a casa E foram vistos por eles Línguas repartidas Como que de fogo O qual vão usar Sobre eles Estamos diante aqui De uma promessa Que controla Venha a se cumprir Aí se você for analisar No capítulo 1 Versículo 8 Nós vamos ver que Quanto mais a igreja Era perseguida A igreja perseguia E Lucas Como sabia disso Eu imagino eu Que na hora Que ele está escrevendo O livro de atos Ele precisava achar Um homem Que fosse Concernente A situação da igreja Haja vista Que quando Cristo Vai morrer Na cruz do Calvário E quando ele vai Ressuscitar E andar por mais 40 dias na terra A promessa Que Cristo faz Para os discípulos No livro de Lucas No capítulo 8 4 Versículo 49 Perceba aqui Que Pedro não está dizendo De um revestimento Terreno Pedro está dizendo De um revestimento Que ia vir do alto Lucas aqui não está E o Cristo aqui Não está dizendo De um revestimento Quanto o Oswaldo Que viria da terra Porque você precisa entender Que revestimento Que vem da terra É passageiro Revestimento Que vem da terra É aumentando Mas revestimento Que vem do alto Que vem de cima Que vem da glória Que vem do trono É para a vida inteira É por isso que Mateus vai escrever No capítulo 24 Versículo 39 Ele vai escrever Da seguinte maneira E passarão Céu e terra Mas a minha palavra Há de passar Fecha atenção A palavra do pregador Hoje Quando você chegar em casa Talvez alguém Até esqueceu O que aconteceu O que foi lido Talvez ninguém Ninguém aqui Talvez lembra mais Do novo Que a irmã Que cantou Mas a palavra não A palavra fica A palavra penetra A palavra ganha espaço A palavra abranja Onde você não pode ir A palavra faz o que você não pode fazer Nós estamos vivendo uma geração das redes sociais E se a gente tirar as redes sociais De alguns pregadores Eles deixam de ser pregador Se a gente tirar a internet De algumas levitas Eles deixam de ser levitas Mas aquela geração Era a geração chamada De geração do arrebatamento Maravilha Pregador Vida a característica Da geração do arrebatamento Geração do arrebatamento Não precisa De curtida no Instagram Para glorificar Não precisa De curtida no Facebook Para glorificar E presta atenção Geração do arrebatamento Não precisa De visualização Do status Para glorificar E caô Maravilha Geração do arrebatamento Não entra aqui Para glorificar Só são das coisas Que estão andando errado Porque bem crente É assim Você só conhece Quem é crente de verdade No momento da luta Quando está tudo bem A gente esquece De adorar E esquece de glorificar Mas a luta vem Na hora Você vive um pregador Com todo o arrebatamento Mas Deus está lendo Uma geração De arrebatamento Como assim O celeiro está vazio Mas ele está glorificando A luta fechou Mas ele está glorificando Aqui na escola Está percebindo ela Mas ela está glorificando Aqui dentro Talvez da congregação Está desacreditando Mas ele está dizendo Eu faço parte De uma geração Que não está procurando Estados terrenos Mas está esperando Arrebatamento celestial Tem Tem esse tipo de geração Aí que eu faço O fato de ela Aí perceba que Após a morte de Cristo Na igreja Começaria A sofrer agora Algumas perseguições Aí perceba que Cristo vai falar Algo de forma Intencional O que ele vai dizer? Fica em Jerusalém Algo de forma Tchau 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 Obrigado.